Júnior pra você Júnior Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida O livro Júnior nada Tudo Como é que é? É, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora É rá, tím Bú Júnior, Júnior, Júnior Um, dois, três e... Aêêêêêêêê Parabéns Júnior Tchau Júnior Tchau, tchau!